Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui para o Banco do Brasil. Dessa vez, como aprender matemática, parte 5. Eu sou o professor Renato Oliveira e a gente vai quebrar tudo rumo ao Banco do Brasil. Mas antes da gente começar, dois avisos importantes aqui. O primeiro, baixe o material da aula que está na descrição, para você acompanhar. O segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai ver aqui, receber conteúdos como esse. Agora vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se liga. Vamos começar fazendo essas questões falando sobre o método dos 50. Mas Renato, que diacho é esse de método dos 50 aí que você está falando? Galera, o método dos 50 é um método muito poderoso, onde só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Mentira, Renato. Verdade. Vem aqui comigo vivenciá-lo. João e Lucas almoçaram em um restaurante. Ao receberem a conta, Lucas propôs dividir igualmente as despesas, o que daria R$ 36,00 para cada um. Então cada um ia ficar com R$ 36,00. João, que havia escolhido um prato mais caro, disse que Lucas deveria pagar, Então o Lucas deveria pagar apenas 2 terços do que ele, João, pagaria. De acordo com a divisão proposta por João, Lucas pagará pelo almoço. Aí você, meu Deus, não entendi nada, Renato. Agora você volta, cara. Você volta na questão, beleza? Primeira coisa, o total da conta. Cada um ia pagar R$ 36,00. Então o total da conta é R$ 36,00 mais R$ 36,00. Ou seja, R$ 72,00. Esse é o total da conta, beleza? Agora, o João falou, cara, Lucas, paga 2 terços do que eu vou pagar. O Lucas vai pagar 2 terços do João. Acabou. O Lucas vai pagar 2 terços do João. Beleza? Aí ele quer saber quanto o Lucas vai pagar pelo almoço. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Jesus, me salva. Olha pra cá, galera. Existem várias maneiras de fazer essa questão. E existe o método MPP pra fazer essa questão. E quem é da família MPP já tá ligado naquilo que eu vou falar aqui. Já deve até ter colocado no papel. Caramba, Renato. Como é que eu faço pra fazer parte da família MPP? É simples. Primeira coisa, se inscreve no canal, ativa a notificação e vê tudo quanto é vídeo. Segundo, vem estudar pelo nosso curso. Aí a coisa evolui mais ainda. Não que com o canal não vai evoluir. Tá bom? Então vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. Se liga. Lucas, dois terços do João. Então, Lucas. Sempre que ele falar Lucas é dois terços do João, quer dizer que a razão do Lucas pro João é dois terços. Sempre. Sempre que falar Lucas é dois terços do João, ele tá dizendo que a razão do Lucas pro João é dois terços. Ponto final. Se falasse Lucas é três quintos do João, a razão entre eles é três quintos. Ponto final. Simples assim. E aí entra o mantra do método MPP. Como é que é o mantra pra questão de razão? Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então eu vou colocar o K aqui. Ou seja, o K é o número que você multiplica o 2 e o 3 pra quando somar dar 72. Ou seja, o Lucas agora passa a ser 2K e o João passa a ser 3K. Tá bom? E agora, galera, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou somar. O total não é a soma? Então vai ficar 2K mais 3K igual a 72. Quando eu somar esses dois tem que dar 72. 2 mais 3 é 5. 5K igual a 72. Daí o valor do K é 72 dividido por 5. Galera, sempre que você for dividir por 5, a galera fala, multiplica por 2 e volta uma casa. Que é a mesma coisa de você multiplicar em cima e embaixo por 2. Eu prefiro assim porque fica mais geral. Se for 5, 50, 500, 5.000, qualquer 5 com zeros. Tá bom? Aí a brincadeira fica como? 72 vezes 2 dá 144. 5 vezes 2 dá 10. Isso daí dá 14,40. Então o valor do K é 14,40. 14,4. Show? Ai, meu Deus, que bom! Aí a letra A. Calma, agonia. Ele quer, na real, o Lucas. O Lucas, meu anjo, o que o Lucas fez? O Lucas é 2K. Então o Lucas vai ser 2 vezes 14,40, que dá 28,80. Acabou. O Lucas é 28,80. Zero trauma. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. Letra D. Zero trauma. Show? Matei a questão aí. Zero trauma. Sem que ele queria corococó. Vamos lá? Nos últimos anos, as reservas provadas de petróleo vêm aumentando em vários estados brasileiros. Tabela baixa apresenta dados referentes ao estado do Rio de Janeiro. Considere que de 2004 a 2009, as reservas provadas de petróleo do Rio de Janeiro têm aumentado anualmente, formando uma progressão aritmética. Então estamos diante de uma progressão aritmética. Olha que legal. Desse modo, a razão dessa progressão em milhões de reais é igual a... Ai meu Deus. Galera, questão que cai muito na Seis Gran Rio, né? Eu não sei se a banca vai ser a Seis Gran Rio, mas enfim. A gente trabalha em cima disso. Não dá para trabalhar em cima de achismos, então o que é concreto? A última banca foi a Seis Gran Rio, então a gente trabalha em cima da Seis Gran Rio. Tá legal? Não tem essa de achismo. Ah, eu acho que vai ser a FGV. Eu acho tanta coisa. Na verdade, a gente trabalha em cima do que é concreto. A razão nesse tipo de questão dos anos sempre vai ser isso aqui. O último vai direto já. Em um segundo você vai matar. Menos o primeiro, dividido pelo tempo. Acabou. Essa é a razão. O último menos o primeiro, dividido pelo tempo. Então, como é que vai ficar a razão? Olha que lindo. O último, 10.328. Menos o primeiro, 7.941, divididos pelo tempo que passou. De 2004 para 2009 foram 5 anos. Beleza? Aí eu vou vir para cá. Deixa eu beber uma água aqui. Então, a razão vai ser igual a quem, galera? A razão vai ser igual a 10.328. 28 menos 7.941. 2.387. 2.387. Divididos por 5. Aí, dividido por 5, acabamos de falar o quê? Multiplica em cima e embaixo por 2. Cria esse hábito. Daí, a razão vai ser... 2.387 vezes 2.4774, dividido por 10, que dá 477,40. Choribola, essa é a razão. Zero trauma. Essa é a minha razão. Acabou. Matou a questão em um segundo. Marco o V da vitória. Bora que bora. Beleza? Tá aí a minha resposta. Zero trauma. Não precisa se estressar que a questão foi feita. Tudo bem? Maravilha, né? A questão... Cara... Ah, Renato, isso dá certo sempre, só toda vez, tá? Então, vamos embora para a próxima. Opa, questão de determinante. Legal. É um assunto que quase não cai, quase ninguém vai fazer. Vem comigo. O determinante da matriz M, de ordem 3 por 3, é 240. E a matriz K é definida sendo como? K igual a 2M. O vator do determinante da matriz K é... Ai, meu Deus. Vou botar aqui. Det de M. Determinante é det, né? Det de M é igual a 240. E a ordem? A ordem é quantas linhas e quantas colunas ela tem, tá? Ele tem ordem 3. Beleza? A matriz K é 2M. A matriz K... Vou botar tudo que está aqui, 2M. 2 vezes a matriz M. Show? Aí ele quer o determinante da matriz K. Na real, ele quer o determinante de 2M. Porque K é 2M, né? É isso que ele quer. Aí, galera, você pode botar valor, pode fazer um monte de coisa para entender. Mas olha só. Tem uma propriedade que eu vou botar aqui para vocês que você tem que saber. Propriedade determinante. Determinante de K vezes a matriz A. É K elevado à ordem vezes determinante A. K, ó, vou botar aqui. K é o número que multiplica. Legenda, né? Senão, você não entende nada, não é verdade? K é o número que multiplica... Multiplica. Vai ficar bem detalhado para você. K é o número que multiplica N. A ordem da matriz, né? Nesse caso, as ordens sempre vão ser iguais, tá? A ordem da matriz. E... Det de A, né? O determinante da matriz, né? Determinante da outra matriz. Beleza? Legenda, isso. Determinante... Da outra matriz. Beleza? Determinante da outra matriz. Então, vamos lá. É isso. É basicamente isso a questão. Só que a diferença é que nessa questão, você tem o quê? Você tem det de 2M, ó. Vem comigo. Bora, caneta. Só que a diferença é que nessa questão, você tem det de 2M. Como é que vai ficar det de 2M? Vai ficar K, o número que multiplica. Quem é o número que multiplica? 2. 2. Vezes... É elevado à ordem. Qual é a ordem? 3, né? É o número que multiplica elevado à ordem da matriz. 2 elevado a 3, que o número que multiplicou foi 2. Vezes o determinante da matriz, né? Vezes o det de M. Acabou. Quanto vale o det de M? 240. Acabou. Beleza? Então, você vai fazer o 2, que é o número que multiplica, elevado à ordem, que é 3, vezes o determinante da outra matriz, que é 240. Maravilha? E aí, agora, é só correr para o braço. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, vezes 240. Povo lindo, 8 vezes 240. Isso dá 1920. Coisa linda. Então, tá aí, 1920. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado e marco V da vitória. Show? Anota isso aí, cara. E também entra no nosso canal do Telegram, que você acessa o resumo de todas as aulas. A gente manda lá. O resumo são todas essas anotações aqui que eu faço. A gente salva e bota lá. Vai entrar daqui a pouco quando acabar a aula. Então, como é que eu faço para entrar no canal do Telegram, Renato? Tá aqui. Ah, mas eu não uso o Telegram. Cara, é muito fácil. O Telegram é tipo o WhatsApp, só que muito melhor, com mais funcionalidades. Então, tu baixa aí no teu celular, vai lá na Apple Store ou na Play Store e procura o Telegram. Tu baixa, cria lá o teu e entra no nosso grupo. Com esse link, o Júnior vai botar aí. Mãs, mãs, mãs. A galera gosta de falar isso, né? Mãs, né? O que acontece? Você pode baixar o link aqui, clicar o link. Tá aqui na descrição, bem simples. Você entra aí debaixo. Beleza? Bora pro próximo. Próximo. Considere o texto a seguir para responder a questão. A Bacia do Araguaia, eita, compreende municípios do estado de Pará, Tocantins, Guaia e Mato Grosso. Abrangendo, 168 municípios. Sublinha. Desses, 24 estão localizados na área de estudo. Escolhendo, se é um acaso, dois municípios da Bacia do Araguaia, opa, esse 168, a probabilidade, oh, coisa linda, de que ambos estejam localizados na área de estudo, é, opa, vamos lá, deixa eu fazer minha divisória aqui, que eu me amarro. Fazer minha divisória aqui. Então, vamos lá. Ele quer a probabilidade de você escolher dois e os dois estarem na área de estudo, ou seja, a probabilidade de ser estudo e estudo. Estudo e estudo. Área de estudo e área de estudo. Beleza? Vamos lá. Primeiro. Primeiro o cara ser da área de estudo. Lembrando que probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Que o cara seja da área de estudo. Quantos são da área de estudo? 24. No total de 1,68. Beleza? Porque é 24 sobre 1,68. Total de 1,68. Vezes. Agora, o segundo ser da área de estudo. Cara, quando eu vou para o segundo, um já foi escolhido. Então, eu não tenho mais 24 da área de estudo. Eu tenho apenas 23 sobre 1,67. Legal, né? Por que 1,67? Por quê? Eu estou querendo escolher outro do estudo. Então, eu tinha 24. Passei até 23. E 1,68 passou a ser 1,67. Show? Vou dividir geral aqui por 24. 24 já dá. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 7. vezes 23 sobre 1,67. Que não dá para simplificar, porque 23 é primo, tá? 23 vezes 1 é 23. Aí, eu tenho que fazer 7 vezes 1,67. Quanto dá? 7 vezes 1,67. Isso daí dá 1,169. Morreu. Morreu. Acabou. 23 sobre 1,169. Qual é o meu gabarito? Letra? É. Marca aí o V da vitória. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Bem legal, né? Essa daí foi bem legal. Matamos aí sem problema algum. 23 sobre 1,69. Maravilha. Show? E se você seguir tudo que a gente te fala aqui, cara, vai acontecer com você a mesma coisa que a Daniela, ó. Olá, tio Renato e tio Marcal. Vim aqui agradecer pelas suas aulas que me ajudaram muito na minha aprovação no dia 5 de julho. Dia 5 de julho, tomarei posse aqui na Prefeitura Municipal de Peruíbe, na área da educação. Faltou pouco para gabaritar todas as questões de matemática da prova, da VUNESP. Grande abraço. Daniela, muito obrigado. E eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu, mandando o seu resultado. Mas assim, tem que seguir o método. Se tu segue o método, tem resultado, como a Daniela fez. Né? É isso. Esse é o nosso combustível. Hoje eu fiz... Hoje não, né? No outro dia, eu fiz... Que eu tô falando do dia que eu gravei esse vídeo. No dia que eu gravei esse vídeo, uns dias atrás, eu fiz até um story mostrando a minha rotina de início, de trabalho e tudo mais. E uma das coisas que eu faço é abrir o site e ver lá os depoimentos. Eu gosto de ver, porque é o meu combustível. Às vezes a gente tá tão desanimado, né, cara? E aí a gente vê uma coisa dessa, a gente vê que a gente é importante pra alguém, não só pra nossa família, que a gente sabe que a gente é importante, ou deveria ser, né? Mas assim, a gente vê que a gente pode ajudar as pessoas e é isso que me move. Isso que nos move aqui no Matemática pra Passar é ajudar as pessoas. Beleza? E aí, se você quer ir pro próximo nível, tá aqui. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Nosso curso do Banco do Brasil tem toda a teoria de Matemática, mais quatro bônus. Cara, esse curso tá muito bom, muito completo. Faz uma coisa. Aqui embaixo, em algum lugar, tem um link, tá bom? Tem um link. Você clica nesse link. Vê uma aula do próprio curso. Vê os decados de sucesso e vê os bônus que nós preparamos pra você. Você vai ver que o seu investimento vai ser o menor possível diante de tanta coisa que você vai ter acesso, tá bom? E outra coisa importante. Vou mudar aqui. Minhas redes sociais do Matemática pra Passar estão aqui. E, pra finalizar, avisos finais. Segunda-feira que vem, 29 de junho de 2020, nós faremos a aula IQR. O que é a aula IQR? Interpretando questões de raciocínio lógico. Se você quer aprender a interpretar qualquer questão de raciocínio lógico e poder usar isso na Matemática, em qualquer outra disciplina, o que eu vou te ensinar lá, você precisa assistir essa aula. Essa aula vai ser essencial. Ela vai ser, dia 29 do 6, como eu falei, às 20 horas, ela vai ser ao vivo, tá bom? Essa aula será ao vivo. Ah, vai ser onde? Aqui no YouTube? Não. Só vai ter acesso à aula, não vai ser a gravação, vai ser ao vivo, depois nós vamos deixar até sexta-feira pra vocês verem. Só vai ter acesso à aula, quem estiver com o link. Então, inscreva-se. Aí lá vai ter onde você entrar no grupo do WhatsApp também, pra ser avisado. O canal do Telegram vai ser avisado. O canal do Telegram, como eu falei, a gente vai mandar lá também. Então, inscreva-se pra gente brincar. Vai ser muito bom. Vai ser um prazer te ajudar nessa caminhada. E olha só, muito legal, faz isso agora e olha a mensagem, por quê? Não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, semana que vem pode nem chegar, né? Então, continua a música aí. Cara, não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar. Cara, inscreva-se agora, velho. Tu chegou até aqui, cara. A aula é feita pra quem quer chegar até aqui. O cara que vem aqui e assiste a primeira questão e fala, ah, depois eu vejo. Cara, esse cara não vai voltar. Você, com certeza, já fez isso. Então, a aula é feita pra quem tá aqui, velho. É aquela ideia. Corre com quem quer correr contigo. É isso. Corre com quem quer correr contigo. Quem não quer, tá tudo bem. O cara tem outras prioridades. Mas você que tá aqui comigo até o final, é por você que a gente tá aqui. Beleza? Então, ó. Não deixe nada pra depois. Não deixe o tempo passar. Então, inscreva-se logo na aula IQRI. Também. Clica aqui embaixo. Vai fazer o Banco do Brasil. Clica aqui embaixo, velho. E vai lá assistir uma aula do curso. Tu precisa desse curso pra ser aprovado. Sério. Tu vai ficar rodando por aí. Rodando, rodando. Catando vídeo no YouTube. Fazendo isso e aquilo. Quando tá tudo lá pra você. Tu vai ver que o teu investimento é o menor possível. Diante de tanto valor que você vai receber ali no nosso curso. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.